A ligação de vassouras com o comércio é centenária. Um dos redutos do ciclo do café, hoje a cidade na região centro-sul fluminense tem em hipermercados e supermercados os maiores empregadores. A oferta de educação profissional para estes trabalhadores, além da formação gerencial do empresário, são fundamentais para o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo. É o que revela o Mapa do Comércio, um estudo da CEComércio RJ em parceria com a FGV. Tem um fator chave importante no mapa que é o conhecimento e a gestão empresarial. E quando a gente está falando de gestão empresarial, a inovação é sem dúvida alguma alguma coisa importante para que os negócios sejam mais eficientes, mais eficazes e com maior competitividade. Cada vez mais, essa percepção, essa necessidade de atender melhor ao turista exige com que os estabelecimentos que lidam direto com esses turistas vão buscando os cursos para se aperfeiçoarem. E nós vamos trazendo através das diversas instituições parceiras, como a Universidade, o Faietec, cursos que nós vamos trazendo para o desenvolvimento desse pessoal. O próprio Senac, Carretas. Hoje a gente pode ter potencial de se estar criando hostels, de estar criando famílias recebendo grupos de estudantes, a gente está procurando diversificar ao máximo.